E aí galera, não pode falar galera dos vídeos do Gore, mas nós estamos aqui para falar galera e falar que não pode falar galera, hoje domingo, dia 17 de março de 2019, vídeos todos os dias de março vamos tentar, eu não sei se vamos conseguir, mas enfim é o seguinte, pessoal, a pessoa quer falar galera, eu não vou falar galera, vou ficar lá longe, eu peguei um negócio agora que dá para fazer assim é galera, eu estou aqui longe de vocês, mas ao mesmo tempo muito perto e eu estava olhando para a tela voltei a olhar para cá, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje o nosso vídeo vai falar sobre um assunto que eu acho que vocês vão gostar de comentar aqui, espero que vocês estejam comentando no vídeo de ontem que eu postei também hoje, um pouco mais cedo, porque eu estava com problemas de conexão por isso eu até tive que fazer o vídeo pelo celular, embora que na semana que vem, eu não sei, eu acredito eu vou tentar fazer uns vídeos meio ao ar livre, uns meio frog e nesses vídeos de a partir de agora eu não vou mais colocar final, nem introdução, nem musiquinha vai ser a seco o vídeo para a gente conversar olhos nos olhos olhos nos olhos, carta na mesa, quero saber com quem andou, com quem ficou, não tem de esconder cantar não é meu negócio eu estava cantando uma música, sabe para vocês tirar o nome da Jennifer da cabeça? aquela música, o nome dela é Jennifer, vocês cantam assim ó o nome dele é Gori, eu encontrei ele no Youtube, ele faz uns vídeos loucos, só que ninguém vê o nome dele é Gori bom, beleza, vai, vamos lá para o que é a intenção do vídeo de hoje lembrando que nossos vídeos tem que ser curtos, tá? uma média de 1 minuto e 20, 1 minuto e 25, 1 minuto e 30 mas, e o braço cansa do mesmo jeito que esse negócio aqui, eu tenho um negócio aqui que chama pau de monopode monopode vamos falar com monopode então, eu quero fazer a pergunta seguinte, vocês repararam que eu faço muita pergunta nesses vídeos aqui do Todo Dia, né? mas enfim, vamos para a pergunta de hoje a pergunta de hoje, eu quero saber de vocês que fazem vídeos e claro, vocês que veem os meus vídeos, comenta também vejo os vídeos de vocês, quero fazer a pergunta seguinte se vocês têm o costume de criar roteiros é que eu vou fazer uns outros vídeos com perguntas também mas, desta vez, eu quero falar sobre roteiros se você pega um papel escreve as coisas que você vai falar se você pontua, né? porque até a criação de roteiro é uma coisa um pouco meio complicadinha tudo bem que depois de muito tempo quando você consegue coisar com os roteiros já fica legal, já fica meio automático se você faz o seu roteiro vamos supor, você, a gente que tem canal quem programa, né? quem faz o negócio lá para ver tipo, ó hoje eu vou falar disso, segunda eu vou falar disso terça disso, quarta disso se você faz isso porque eu não faço, tá? eu não faço eu já vou responder para vocês que eu não faço roteiro eu não tenho como um dia eu fiz o roteiro do vídeo do Halloween mas, cagou o negócio ficou coisado e não deu certo não deu certo o roteiro do Halloween eu misturei os papéis falei o negócio que eu ia falar primeiro, segundo falei terceiro, depois não ia dar tempo de escrever de novo falei, ah, deixa esse negócio para lá vai, é negócio de roteiro, hein? não é para mim quando eu for trabalhar, sei lá na rede vida na rede TV quem sabe aí nós seguimos o roteiro que os caras fizerem para nós lá mas enquanto eu estiver só no canal do Gore não tem problema o nome dele é Gore então, é o seguinte se você cria o roteiro não vou pegar nenhum canal de exemplo vou pegar? vai, vou pegar um canal de exemplo aqui eu vi o vídeo do Explodindo a Vaca o Explodindo a Vaca ele fez o vídeo lá do joguinho das portas com o Felipe Felipe, você é rabiscado, filho você não sabe fazer os negócios das portas eu também não ia acertar nem as que você acertou eu ia acertar mas eu achei o vídeo da hora se você não viu ainda, você vai lá e vê 100 anos depois 1000 anos depois e o Felipe ainda levou uns 50 centavos lá do jogo do Explodindo o Explodindo a Vaca é legal isso dá dinheiro para a gente caramba mas tudo bem os dinheiros que dava as portas que davam bastante dinheiro o Felipe não coisou mas ok, ok, ok o Felipe você está coisado tem que fazer um tipo uma revanche, Felipe eu só sou o seu eu pedi revanche no canal do Explodindo a Vaca para você morder a grana você vai estudo o joguinho aí depois vocês mudam o joguinho não tem problema aí não sei o que vai fazer mas então eles fizeram um vídeo que é um jogo de celular que o Felipe tinha que abrir as portas e cada porta valia lá tantos então com certeza eles escreveram lá no papel Felipe vai participar do jogo vai ser assim, assim, assado tal porta vai valer tanto e daí tem que marcar cada porta vale um valor e depois tal, 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 tal o roteiro você vai ter que escrever o que é o seu vídeo e você vai ter que seguir claro, você não precisa escrever linha por linha você põe os tópicos lá na abertura depois na abertura você fala alguma coisa depois vem a vinheta e depois você volta com o vídeo pede like pede para se inscrever e pede para comentar fala o assunto no final você pede rede social tal, 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 tal o roteiro não é não é uma bíblia do seu vídeo não tem que escrever tudo nos mínimos detalhes é só pontuar para você não se perder dentro do vídeo por isso vocês viram que eu se perco toda hora aqui que eu coiso e fica tudo coisado o negócio mas enfim então o negócio é esse eu vou falar para vocês que eu não faço roteiro tá a única coisa que eu faço é o seguinte eu estou andando na rua lá vai o Gori escutando a musguinha no rádio o nome dele é Gori eu encontrei ele no YouTube ele faz uns vídeos loucos só que ninguém vê esse pedacinho não tem nada a ver que eu não achei o que falar então ficou assim aí eu estou ou vejo alguma situação na rua vou falar vou fazer um vídeo disso vou fazer um vídeo no meu canal disso só que é só isso tipo assim que nem esse vídeo aqui do roteiro a única coisa que eu tenho que eu tinha antes de fazer o vídeo é a palavra roteiro eu vou falar de roteiro então tudo isso que eu estou falando eu não estou lendo em lugar nenhum não estou vendo coisadas isso daqui está vendo tudo na hora e eu estou falando tudo em cima todos os meus vídeos são assim eu ligo a câmera tem hora que eu não tenho nem ideia eu ligo a câmera e falo e aí galera não pode falar galera e depois a ideia vem na hora mas enfim todos os meus vídeos são assim tirando esse que eu falei para vocês do Halloween que eu tentei fazer o roteiro mas não deu certo o roteiro ficou coisado mas o vídeo até que ficou bacaninha tá e que nem tem um vídeo aí meio antigo eu vou colocar eu deixo ele na descrição chama assim serviço de atendimento ao coitado do inscrito muita gente que chegou depois não conhece esse vídeo ainda tá eu nem lembro o nome que eu criei na personagem lá que eu fiz o vídeo aquela também não tem roteiro essas coisas que eu faço nos meus vídeos vai tudo saindo na hora entendeu então não tem eu não pego a ideia aqui ou lá claro que a gente tem muita informação na cabeça ou não e a gente vai pegando na hora mas os meus vídeos não tem roteiro e eu queria saber se você cria roteiro para os seus vídeos tá é que que e se você não cria em poucas palavras aí você fala no comentário como é a sua a sua criação de vídeos tipo ó agora eu tenho a ideia depois eu faço isso isso e isso tá não precisa fazer coisado e coisado ok então é isso eu queria saber isso de vocês esse é o vídeo de número 17 hoje é domingo e amanhã a gente volta eu vou fazer os próximos hoje é domingo segunda, terça, quarta, quinta e sexta os próximos 5 vídeos eu vou fazer com essa mesma cara e com essa mesma roupa essa mesma camisa não acho que eu vou mudar para a Toquinha a Toquinha pegou a arma comigo eu fui pegar ela eu peguei essa primeira a hora que eu peguei a outra eu peguei essa a hora que eu fui pegar ela ela fez uma cara feia eu não quero mais e ficou coisado então os próximos vídeos eu vou fazer tudo com ela para ela não ficar brava eu vou também usar a camisa do Gori olha a camisa do Gori com a camisa do Gori a gente diga tchau ok, ok, ok